As gentes de Alfama viveram, nos últimos dois anos, o fado de Amália que eternizou o silêncio magoado de uma aldeia dentro da cidade de Lisboa. Uma tristeza, não só por ser um mês que nós faturamos melhor, por vermos isto vazio. Uma tristeza, olhar para a casa dos colegas, tudo vazio, o coração apertava muito. E não é Alfama. Alfama sem fados e sem santos populares, não é Alfama. Em primeiro lugar foi mais sossegado, mas também com muitos mais problemas e as pessoas ficando mais tristes, porque este mês é o mês em que toda a gente precisa disto para desopilar, como eu costumo dizer, para poder estar uns com os outros, para poder conviver, para ganharem um bocadinho de dinheiro. E claro que quando não houve os santos populares, as coisas foram mais tristes, não é? Já para agravar, os despejos também foram mais, o turismo deixou de vir para cá. Foi uma desgraça muito grande. Todos estes estabelecimentos sofreram muito com isso. As casas de fado, estava tudo fechado. As lojas, não. As pessoas sofreram muito, muito, muito com isso. Mas pronto, agora há que levantar a cabeça e ir para a frente, com ou sem Covid. Este ano, os santos populares trazem de novo o povo à rua com sorrisos. No Largo de São Miguel, os retiros, passados de geração em geração, ganham forma e os tronos ao Santo António são perceptíveis em cada esquina que se passa. Ai, minha querida, eu já estou tão habituada a isto. Isto é maravilhoso. Foi uma falta estes dois anos da pandemia que só visto. É uma maravilha. A Alfama é uma aldeia dentro de uma cidade. Não quero ofender bairro nenhum, não quero, mas a Alfama realmente é uma coisa maravilhosa. Como esta gente vive, isto dá um intensamento. É lindo. A nossa marcha é linda. Nas festas de Lisboa, os bairros Alfacinhas ficam engalanados. Há Bailarico e Sardinha Assada. As marchas deixem à Avenida da Liberdade de 12 para 13 de junho, dia de Santo António.